E aí pessoal, salve, vamos lá começar mais um ano aí de carnaval né, tudo aí correndo a mil por hora, os sambas, as disputas nas quadras, os enredos todos já conhecidos e agora a gente começa o nosso trabalho também de começar a avaliar, de começar a tentar entender o que é que vem para 2016 e nesse primeiro encontro nosso, a gente vai falar um pouco dos enredos das escolas do grupo especial agora e esses enredos nós vamos avaliá-los, nós vamos tentar analisar até o ponto que a gente tem deles, claro que a gente sabe que o Enredo em si, que é um quesito da avaliação do carnaval, ele se concretiza na Sapucaí quando ele ganha forma, ganha vida com a construção visual dos carnavalescos em forma de adereço, de fantasia, de alegoria e tal. O que a gente se propõe a fazer aqui é tentar ver como é que essa parte escrita foi desenvolvida depois que o tema foi lançado. Então é isso que a gente vai fazer. Houve um tema, o lançamento de um tema, aquela euforia toda e esse tema, como é que ele foi desmiuçado de forma teórica, a pesquisa que foi feita sobre ele e a criação da sinopse para a ajuda aos compositores de cada escola. Então nós vamos fazer um momento sempre dividido em três escolas, para não ficar muito extenso, e pela ordem do Desfile 2016, que já está decretada, que a gente vai utilizar essa ordem sempre com três escolas em cada vinho. Antes de começar, deixa eu fazer uma explanação rápida sobre os Doze Enredos. É um ano muito embaralhado, muito democrático, até diria, com relação a Enredos, porque a gente tem desde a questão do sincretismo religioso, da ousadia de trazer a religiosidade do Braço Apucaí, até o sertanejo. Então nós temos uma linha que ganha vários picos por conta desse excesso de situações que são os enredos de 2016. A gente tem coisas muito interessantes, outras nem tanto, e eu acho que esse ponto já é um ponto positivo, porque quando tem essa misturada, quando tem essa diferenciação, essa junção de vários estilos de Enredos em um ano, o ano fica rico, o ano fica enriquecido, os trabalhos ficam legais, mas não fica aquela coisa massiva, chata, de ficar assistindo sempre, parece que estava sempre um déjà vu numa coisa, e eu acho que isso não vai acontecer em 2016. Em compensação, apesar de ter uma gama de Enredos de vários aspectos diferenciados, em alguns momentos parece que a gente vai ter algo que já foi visto e até de forma muito recente. Esse déjà vu não vai acontecer de escola para escola, mas vai acontecer de ano para ano. Tem coisas aí que estão muito recentes na nossa mente, que vieram como Enredos há 2, 5, 10 anos atrás, e ainda moram no nosso imaginário carnavalês. Então, fica praticamente impossível. Qualquer pessoa, do mais alto de gado até o leigo, ele vai terminar fazendo uma comparação. Ah, mas isso aqui eu já vi em algum lugar, isso aconteceu dessa forma e agora vai acontecer de outra forma, será que vai ser melhor, será que vai ser pior? Isso é interessante também porque a festa de carnaval é comparativa. Então, vai forçar essas escolas que estão quase que reeditando um enredo a ter um trabalho de criação muito grande, para que elas não caiam no comparativo de inferioridade à escola que já passou em anos passados. Então, fazendo esse levante, vamos começar a ver escola por escola. A primeira escola é a Estácio. Estácio está de volta ao grupo especial. A Estácio é uma escola de tradição, uma escola que já foi campeã do grupo especial, uma escola que tem marca no grupo especial, de enredos e de sambas muito bons, de bateria muito boa, de nomes importantes do carnaval, a Estácio está de volta. Passado toda a euforia, toda a discussão de se merecia ou não merecia subir, a Estácio já deixou 2015 para trás e está voltada para 2016. E, falando do enredo da escola, Jorge Guilherme da Fé, eu acredito que é um enredo acertadíssimo da escola. Por quê? A primeira coisa que a gente pode mostrar em termos de ponto positivo da escola é a audácia dela. Não confunda audácia com petulância ou com um risco não mensurado. Eu acho que não é isso. É uma audácia mesmo, é uma coisa assim, um ímpeto da escola de dizer, eu vou trabalhar um enredo que mora dentro daquilo que sempre gera problemas na escola de samba, que é o fator religiosidade. E a escola disse, eu vou enfrentar isso e vou fazer a história de São Jorge. E essa história de São Jorge, para mim, no que eu li do enredo, ficou muito clara. É uma história didática, interessante, porque a escola já sai falando e propondo ao espectador um questionamento. É mito? Não é? Existiu ou não existiu? Quem foi São Jorge? De onde vem a história? Aí ela vai fazendo aquele tracejado lá, passando pela capa dócia, mostrando a história de Fé de Jorge, até chegar aqui no Brasil e essa identificação com o povo brasileiro. E, principalmente, com o povo samba. E, mais ainda, com o povo da status, porque é o padroeiro da escola. Então, eu acho que são muitos pequenos pontos positivos que associaram a dar um ponto positivo grande. E a gente sabe que a escola vai ter, usando aí o símbolo de um leão, para matar, que é o fato de tentar se manter nesse grupo, nesse grupo aí pequenininho, de doze, e a escola vai tentar fazer de tudo para se manter. Eu acho que tem um bom enredo, foi muito bem desenvolvido pelo Spinoza, o Chico Spinoza. A minha interrogação hoje é saber como anda o critério de criação do Chico. Porque está algum tempo parado, fora desse doutor Hall das Grandes. Não estou dizendo que perdeu a sua capacidade de criação, mas querendo saber como está a cidade atualizado, o que é que ele vai fazer. Porque, escola que abre o carnaval, ela tem que fazer um carnaval para ser campeã. Para se contentar com o mínimo que é o de ficar. Infelizmente, isso não é uma colocação, uma proposição minha. É o que acontece. A gente sabe que, quantas vezes a gente já viu escolas que tiveram carnavais bons, e que não conseguiram ficar nem no meio da tabela. Então, tem que ser um carnaval que quase que não superava para ser superado por algumas, e vencer umas duas ou três e se mantê-las no grupo. Enredo para isso, eu acho que tem. Porque, se esse enredo fosse uma escola e estivesse com um pouco mais de tempo aqui no grupo, esse enredo poderia ser até um enredo de chegada. Mas, tem um bom enredo, foi bem desenvolvido. As colocações ganham corpo nos setores. Ganham corpo onde tem que ganhar. Outros são mais reduzidos. Por quê? Porque a história é menor mesmo. E eu acho que isso dá subsídio para o carnavalismo trabalhar. Ele vai trabalhar bem, vai desenvolver setores, alguns maiores, outros nem tanto. Porque a história do enredo proposta foi essa. Eu não vejo grandes problemas nesse enredo da Estácio, não. Eu acho que é um enredo dos bons. Por isso que eu classifiquei como um dos bons enredos do ano. E tem essa ligação carnavalista, que a gente já falou. Então, não deixa de ser um enredo positivo. A união da ilha do governador. Falar da união da ilha é uma coisa muito... Quando ela está bem, é uma coisa muito fácil. Porque todo mundo gosta da ilha. Eu gosto da ilha. Conheço gente que é beijatou, que é império serrano, que é tirador, homocidade, portela. E que gosta muito da ilha. Quando ela está bem, é fácil. Quando ela não está bem, deixa a gente numa situação bem embaraçosa para falar sobre ela. Por quê? Porque ninguém gosta de falar mal daquilo que se gosta. Daquilo que se curte, daquilo que se tem carinho. Mas não dá para não levar em consideração essas duas situações que geraram um incômodo muito grande na situação da ilha já para o carnaval de 2016. A primeira coisa foi justamente a escolha do enredo. É um enredo batido, muito batido. É um enredo que não tem para onde você correr para trazer algo tão diferente assim como se propõe. E quando você começa a ler a sinopse da ilha, o que acontece? Você vai vendo que o que ela quer realmente, ela até tenta fazer algo que não caia na mesmice, mas você terminar lembrando dos desfiles que já falaram de esportes ou de competições e já passaram pela Sapucaí. Principalmente esse último da Portela. Quando a Portela propôs uma viagem, o deus João Olímpico vem para cá do Rio e vai do Pão. A Portela propôs uma viagem dos deuses até a terra do Rio de Janeiro. Mais ou menos, a ilha começa com isso nesse desfile de 2016. O que ela tentou salvar, e o que eu acho que pode ser um ponto, um aspecto positivo, é que ela utiliza muito o carioca e não o atleta. Acho que ela até faz uma substituição do atleta pelo carioca. O carioca nasceu para nadar, o carioca nasceu para voar, o carioca nasceu para ser dourado, o carioca nasceu para... Então, ela começa a utilizar a figura do carioca como um atleta que vai estar ali na representação olímpica. Isso é bacana, porque gera uma identidade com a pessoa que está ali assistindo, que a maioria deles são do Rio de Janeiro. A festa é no Rio de Janeiro. Então, isso já é um ponto positivo. Mas eu não consigo ver um aspecto assim de inelitismo nesse enredo da União da Ilha, por mais que os carnavales escutiquem. E olha que eu gosto muito do trabalho dos dois, tanto do Jacque quanto do Paulo Menezes. Inclusive, eu acredito que pode ser um grande ano para o Paulo, porque o Paulo, o Menezes, ele sempre teve boas ideias, né? Pernambucópolis foi uma ótima ideia. Os dois anos que ele passou na Portela, quando ele fez a Bahia pela visão de Clara Nunes e Madureira pela visão de Paulo e da Viola, Pernambucópolis também foi pela visão do Fernando Pinto. Então, ele sempre trouxe sinólogos muito líricas, muito bem construídas. E quando você lia, você até tentava imaginar aquilo que ele estava querendo fazer. A proposta de carnaval dele, inclusive, eram coisas muito boas. Mas ele sempre pegou escolas num processo administrativo, financeiro, muito ruim. E aí, a proposta de carnaval dele não foi pra fé. Nesse ano na União da Ilha, eu acho que ele tem a grande chance de colocar em prática aquilo que ele realmente imagina, aquilo que ele realmente deduz e que ele quer fazer como estética carnavalesca. Junto com o Jaco de Vasconcelos. Então, eu acho que, nesse ponto, estou muito feliz. Porque é um cara que eu conheço já o trabalho dele. Eu sou portelense, vivi esses anos que ele faz na Portela. Sei que é um artista mesmo. Tem aquela visão muito poética, tradicionalista, barroca. Que é legal, que é interessante. E vai ter uma escola com estrutura para colocar em prática o que ele pensa. Agora, o enredo, pra mim, ele é do meio pra baixo. O enredo. E a própria sinopse. Mesmo sendo uma sinopse alegre, é bem continuada, é bem pesquisada, é bem trabalhada. Tem uma leitura bem carioca. Inclusive, com utilizações até de aspectos de samba da União da Ilha, como o Limbo. E isso é legal. Mas, você vai lendo, ficando empolgado, alegre, acha interessante. Mas, no final, você vê que é a história dos jogos mesmo. Não tem muito para onde correr. Vamos dizer quais são as soluções que eles vão encontrar para sair disso. Eu tinha falado no começo, inclusive, até que ele ficou chateado com duas coisas da Ilha. A outra coisa foi aquela personagem do sorteio. Que a Ilha se colocou nessa posição muito ingrata. Um enredo desse que pode ser que aconteça, pode ser muito certo. Mas, para todos os efeitos, é algo muito repetitivo. Eu acho que, se ela viesse em um outro momento, com os jurados já mais farmaciados, para ela seria melhor. Mas, vamos esperar para ver o que vai acontecer com a Ilha. E, por fim, a Beija-Flu. Que vai falar sobre o Marquinhos de Sapucaí. Mas, hoje, eu relia a sinopse da Beija-Flu e estava me perguntando. O enredo da Beija-Flu é o Marquinhos de Sapucaí? O enredo da Beija-Flu é a Marquinhos de Sapucaí? Ou o enredo da Beija-Flu é a cidade onde nasceu o Marquinhos de Sapucaí? Então, só no próprio título do enredo, você tem três proposições, três situações que você pode ficar, já, baratinado. Mineirinho Genial, Fugio Baracho Novo Lino, Cidade Natal, Marquinhos de Sapucaí. O que eu achei é o seguinte. Ficou uma jogada da Beija-Flu para tentar arrecadar algum. De repente, Nova Lima, Nova Lima, o nome da cidade natal, Marquinhos de Sapucaí ou Poeta Imortal. Mas, o que eu acho nisso? Ficou uma sacada para tentar trazer alguma coisa. porque a própria cidade em si, eu não vejo muito... não tem elementos suficientes para ser enredo, a não ser o nascimento do Marquinhos. O próprio Marquinhos em si, não gera tantos elementos assim para se tornar enredo de carnaval. Por quê? Se você fosse perguntar, a história do Marquinhos de Sapucaí foi político, educador e ele foi preceptor de Dom Pedro II. Mas, isso nunca ganhou o viés histórico. Então, o que realmente traz importância para o Marquinhos de Sapucaí é a Marquinhos de Sapucaí. Porque ele só passou a ser conhecido depois que ele deu nome ao local onde as histórias desfilam. e isso eu sinto falta no desenvolvimento da beijatua, porque eu não vi em nenhum momento essa exaltação. E, para mim, a Marquinhos de Sapucaí, até mesmo para a festa de carnaval, ela tem mais importância do que o Marquinhos de Sapucaí. Estou falando de história, estou falando de carnaval. Então, no carnaval em si, eu acho que a proposta da Marquinhos seria bem mais atraente. Agora veja, é uma sinopse muito reta, pesada. Quem não tem interesse, quem não gosta de fazer leitura de enredo, vai achar cansativo no terceiro parágrafo, e vai parar de ler, porque ela é massiva. Ela conta uma história didática, correta, enquadrada, fechada, Marquês nasceu aqui e tal, 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 tal. Era aquela coisa super cisuda, que eu até acho que casa muito com a beijatua. Porque a beijatua tem uma teoria de criar sinopse, que gera situações. E, dessa vez, isso não aconteceu. Eu achei um pouco pesada. Eu até achei que a saca da beijatua ficou um pouco prejudicada por conta disso. Mas é a beijatua. É a atual campeã. A gente nunca pode dizer que não vai dar certo. Mas, nesse primeiro momento, eu fiquei com essas duas impressões. É muita informação do título que o outro não sabe qual é o foco central, se é a cidade, se é o Marquês, se é uma homenagem a Marquês, e a densidade, o peso do texto sobre o engredo da escola. E, aí, cai também o comparativo da questão de que Ah, sim, que ele já foi feito pela Imperatriz de 93. A Imperatriz de 93, ela alegava que o Marquês era um enorme pantorrista, carnavalesco, brincalhão, e por isso que deu o nome. Então, ela faz um pano de fundo do Marquês na mostra do carnaval da época, até chegar o Marquês de Santa Fe. A beijatua não tem isso. Isso já foi uma sacada muito bacana da voz, porque deu uma leveza a essa história do Marquês, porque, de leveza, ela não tem nada. Ele é um político, um educador, ele orientou um imperador. Então, assim, não tem nada de leve. E a beijatua pegou essa história no seco, assim, desse jeito. Não carnavalizou, não criou como foi a Imperatriz de 93, que carnavalizou a vida do Marquês. A beijatua mostra isso de forma reta e angular. É esperar para ver o que vai acontecer. Essas são as três primeiras. A gente volta a se encontrar daqui alguns dias para falar das outras três que fecham o primeiro dia de carnaval. É isso aí, gente. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigado.